Essa música vai pra Boi, as bandas organizadas e independentes que hoje decidiram vir aqui no palco e soltar os seus sapatos, gastar seus dedos e esquentar suas válvulas. Eu fico olhando pra você, querendo saber que você não dança. Eu tento te fazer mexer, coloco você no meio da dança. Você finge não dançar, desligar o olhar, nem bato o outro lado. Mas quando se dá por conta, entrou nessa dança e te roubará. Você está sendo desigualizado na canção da canção da canção. Espero que você se desigualizado e não perca a hora. Você começa a dançar e se balançar por todo lado. Não consegue mais parar, se sente melhor, se sente aguardado. Você começa a dançar e se balançar por todo lado. Você está sendo desigualizado na canção da 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 canção E não perdeu a hora Você começa a dançar E se balançar Por todo lado Não consegue mais parar Se sente melhor Se sente acordado Você começa a dançar E se balançar Por todo lado Não consegue mais parar Se sente melhor Se sente acordado Você está sendo hipnotizado E se balançar E se balançar E se balançar E se balançar Se sente melhor Se sente melhor E se sente melhor E se sente melhor E não perdeu a hora E não perdeu a hora E não perdeu a hora Valeu!